MT, MT, quando eu contar de um até três, elas vão balançar Um, dois, três, vem! Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balançando, balanço o pulpo Só balançando, balançando, balançando o pulpo JL, divulga-me, balançando, balançando o pulpo Ô morena gostosa, o 085, tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho, mano Moura gostosa, o 085, tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho Ô tapão nessa sua bunda, dou, dou tapão na bunda Eu dou, tapão nessa bunda, aham, aham Ô tapão nessa bunda, eu dou, só tapão na bunda Eu dou, tapão na sua bunda Vem, vem! Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balança, balança o pulpo Só balançando, ah! Só balançando, balança pra lá, pra cá Balança pra lá Você que tá na frente do paredão Aumenta o som do paredão e deixa o médio estralar Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, oi A potência máxima do seu paredão A melhor qualidade, você só encontra aqui J.R. Divulga Music Isso é o rei do faroeste O verdadeiro porta-médio J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Transcrição e Legendas Pedro Negri